O ministro Paulo Guedes disse que o governo vai prorrogar em mais três meses o pagamento do auxílio emergencial. As parcelas vão ser pagas também em agosto, setembro e outubro. O ministro mencionou a previsão de governadores de que até outubro toda a população adulta esteja vacinada contra a covid com pelo menos uma dose. Paulo Guedes não descartou a hipótese de mais uma prorrogação se a pandemia continuar fora de controle. Legenda Adriana Zanotto